Estou a fazer um livro de memória da rapaziada que foi a desastre. Estou a fazer a quinta-feira da classe. Mas, como é que as pessoas estão a existir na minha silêncio aqui? Eu posso ver o texto de uma coisa. Como é que você vê, um livro de memória da rapaziada. Pode ser este, enquanto as pessoas estão aqui na minha silêncio, aqui no porto, pode ser. Quando neste momento se faz um livro de silêncio. Ela é um livro de folga e na avião. — É isso pra cá, noni! — Oh, de que é isso? — Não, não! — Vou ver o que eu tenho. — É o que eu vou filmar. — Ah, mas vou filmar, mas vou filmar. — É isso. — É isso Deus que gostaria de ouvir. — Ai, não. — Ai, eu sei. — Ah, não. A CIDADE NO BRASIL Obrigada. 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 Olhe. Olhe. Dê-liu, Adriana. Olhe, olhe, olhe! Olhe, olhe! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL